Eu, por exemplo, sou absolutamente favorável ao direito de escolha, seja de preferência sexual, mesmo, no caso, escolha de transformação, mudança de gênero. Agora, você pegar alguém que hormonalmente tem uma composição masculina pra competir com mulheres, isso é acabar com o esporte feminino. E acabar com gente que... Eu sou apaixonado por esporte, pratiquei esporte a vida inteira, alguns de forma competitiva. Eu fico pensando, se eu tivesse dedicado 10, 15, 20 anos da minha vida coisa que, em alguns casos, eu fiz pra um sonho e, de repente, esse sonho não se realiza porque, por uma questão ideológica, a gente criou uma condição que alguém tem uma clara vantagem competitiva, tá completamente errado. E com um detalhe mais grave, nesse caso específico que você fala, porque a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas isso pode virar política de Estado. O que eu quero dizer é o seguinte, Olimpíada, por exemplo, países têm todo o interesse em se mostrar muito fortes em Olimpíada. E se algum país resolve, agora eu vou montar uma equipe de basquete ou de vôlei feminino que todo mundo tem 2,20 metros. E quero ver as meninas jogarem. Absurdo. Infelizmente, eu temo que não. Então, enfim, esse é um bom exemplo do que você está falando. E que eu acho que, de novo, volta no ponto de pensar. Então, por exemplo, eu sou completamente favorável, não só à causa feminina, mas às causas de diversidade em geral. Mas sou completamente contrário a isso no esporte. É um exemplo de duas coisas que, se a gente for falar por ideologia, você não vai me encaixar por conta disso. E eu acho que é isso que está faltando. Coragem de olhar cada caso no seu próprio mérito e não dentro de uma ideologia maior. Então, pensar independente. O que você falou, por exemplo, dessa coragem, de fato, é necessária. Porque em rede social, o que a gente vê é que os perfis que se dão melhor são aqueles que são abraçados por um certo tipo de público. Exatamente isso. Então, quando você é muito independente, já vai ter um público que, de cara, te odeia. Porque vê que você é muito diferente dele. E o outro que poderia te abraçar, fala, calma aí, mas nesse ponto aqui, ele está indo contra a cartilha. Então, esse cara é o quê? Eu, por exemplo, eu sou de direita. Me manifestei em eleição, tudo. E para algumas pessoas, depois de certas opiniões, na Austrália eu já sou comunista. Acontece com muita facilidade. Isso acontece contigo também, direto, nos seus posts. Igualzinho, Bruno. Do ponto de vista econômico, eu sou claramente de direita. Do ponto de vista de normas culturais, eu definitivamente não sou. Mas do ponto de vista econômico, eu sou claramente de direita. Agora, para muita gente... E essa é outra coisa interessante. Como eu sou de direita do ponto de vista econômico, os caras me juntam a pautas sociais de direita porque eu sou completamente contrário. E, por outro lado, no lado econômico, é muito divertido. Porque tem gente convencida que eu sou comunista, mas há uns montes. E é um negócio completamente descabido. Enfim, então é interessante esse negócio. Agora, só um ponto que eu queria pegar, que eu acho que você chamou a atenção do Twitter, que eu acho que... É um outro gancho, que é o seguinte. As redes sociais criaram um outro problema. As pessoas... Todo mundo gosta de ter repercussão para o que fala, para o que pensa, para o que faz. Só que o que eu acabo vendo, às vezes, é pessoas que viram quase que sombras delas mesmas. Então, o que eu quero dizer é... A pessoa ganha uma determinada visibilidade, influência, o que for, por alguma coisa que ela acha. A partir daí, como você falou, ela atrai um determinado grupo de seguidores, de interessados, do que for. E, baseado nisso, ela aí passa a jogar, porque esse grupo que eu vi... Então, o que a tornou relevante, ela absolutamente perde. Porque ela vira um reflexo do reflexo. Então, não é mais o que ela acha. Ela passa a exprimir o que ela acha, que o grupo acha. O que, basicamente, ela perdeu completamente a relevância e, na minha opinião, a capacidade real de influência. Ela pode ter muita visibilidade, mas não é influência verdadeira. De novo, o que eu chamo de influência é a capacidade de levar os outros a pensarem. Isso, para mim, é influência. Ela não está fazendo isso. Ela deixa de fazer isso. Então, é interessante, porque o que a levou a ganhar a visibilidade é perdido no meio do processo. Eu vejo isso, infelizmente, aos mumps. É. Agora, pegando novamente essa parte de crescimento do Brasil, embora a gente tenha esses problemas estruturais, como você disse, o investimento em educação, que ele é mal feito, a gente é um país ultra burocrático, a gente tem uma moeda fraca, insegurança jurídica, você não sabe o que vai acontecer no mês seguinte com leis que estão tentando mudar o tempo todo. Ou até a lei é criada, mas depois vai parar no STF, uma discussão e fala, não, não vai ser assim. Aconteceu recentemente. Apesar disso, nos últimos anos, o crescimento do Brasil, ele surpreendeu muita gente. Então, a gente pode falar que, desde a pandemia, 2021, a recuperação da pandemia, a gente teve um crescimento que ele foi surpreendendo para cima. Quais são os motivos que você acha que levaram a esse crescimento maior do Brasil, tendo em vista que ainda há muitos problemas claros, endereçáveis, mas que a gente fica empurrando com a barriga? Olha, esse teu ponto é interessante, eu acompanho isso bem de perto. De 2021 para cá, usando dois parâmetros, o primeiro é expectativas, medidas pelo relatório Focus, no começo do ano e o que acontece ao longo do ano, todos os anos, então foram três que já aconteceram, e esse aqui está sendo o quarto, que isso até agora vem se repetindo, o Brasil, de fato, cresceu mais. O que é interessante é que nos dez anos anteriores aconteceu exatamente o contrário. Nos dez anos anteriores, você pega a expectativa de crescimento do Brasil um ano antes, o que acontece nos dez, a gente cresceu menos. E aí vem a questão, isso aí, para mim, encaixa, eu fiz um estudo de 125 anos dos ciclos econômicos globais, e em geral, eles são alternados, fundamentalmente, você tem um período que beneficia países, em geral, líderes em tecnologia, Estados Unidos, nada de braçada na frente nesse período, alternado por um país onde economias e mercados de países exportadores de commodities vão na frente. Ah, pô, Ricardo, você está falando que commodities é tão bom com tecnologia? Não, de jeito nenhum. O que acontece é que a nova tecnologia surge, a expectativa fica tão alta, e novas tecnologias têm a característica de decepcionar no curto prazo, em geral, no curto prazo, elas têm menos impacto do que as pessoas acham, e no longo elas têm maior. É por um efeito exponencial, isso vai se somando e fica maior lá na frente, mas demora mais para ter o efeito inicial. Então, o que acontece? O valuation das empresas de tecnologia e, por consequência, economias que são mais movidas a isso e a americana é disparada a primeira, acabam se beneficiando e são eles que puxam essa fase do ciclo. O Brasil sempre fica para trás nessa fase do ciclo, sempre decepciona. Acontece exatamente o contrário quando o ciclo inverte. E é interessante ver isso porque a gente pega dois governos que, ao menos no discurso, são radicalmente opostos e esse desempenho econômico melhor aconteceu nos dois. E aí entra um dos exemplos do que eu dizia que a polarização não deixa as pessoas verem. Então, o cara que está olhando tudo de uma ótica política, ele fala, não, se eu sou de um lado, então, antes estava ruim, agora está bom, ou vice-versa. Antes estava bom, agora não é ruim. Só que os números mostram que não. Tanto é que quando, recentemente, o Bruno falou que a economia estava boa e ia continuar melhorando, aí que você virou comunista lá no Japão, né? Quando eu estava otimista com bolsa, eu era comunista. Mas esse teu ponto é um dos pontos, você falou do teu posicionamento na última eleição. Eu fiz uma opção clara de não tomar partido na última eleição, basicamente, porque eu falei, as pessoas vão medir tudo o que eu falar a partir daqui e, de qualquer forma, do mesmo jeito. O que eu tomei de porrada por causa disso e, basicamente, o que eu falei é o seguinte, falei, olha, o que eu disse no início de 2000, ao longo de 2022, eu não sei quem vai ganhar a eleição porque a eleição vai ser apertada, mas eu sei que o mercado financeiro brasileiro vai outperform, tem uma tremenda oportunidade e aí a pergunta era, mas quem vai ganhar a eleição? Porque se não é uma coisa, se for um caso é uma coisa, se é outra. Afinal das contas, não foi o candidato preferido do mercado que ganhou e você pega dos 30 maiores mercados financeiros, bolsa, por exemplo, a bolsa brasileira em dólar foi a que teve o melhor desempenho do mundo em 2022. Abertura 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 Obrigado.